Fala gente do canal Vidas no Pantanal, eu sou o Josney e hoje a gente vai ver um vídeo muito interessante aqui. Eu não sei se o pessoal é turista, se o pessoal é fazendeiro da região, esse caso parece que aconteceu no Mato Grosso do Sul, provavelmente uma das áreas rurais do Mato Grosso do Sul, do Pantanal do Mato Grosso do Sul, onde o pessoal estava passando de carro e ao avistar a Sucuri beirando a estrada, ele foi passar perto e nesse momento a Sucuri atacou o carro do homem, do rapaz, ele até brinca com a esposa dele no vídeo, vocês vão ver aí. Aí gente vai vendo, é uma coisa impressionante. Amor, tira o braço aí Eduardo! Meu Deus! Ó o bote! Por favor! Ah! Cuidado! Caramba! Maravilhoso! Nossa, você filmou Natália? Comentiu! Vai vendo, ó o momento que ele chega perto dela. Então gente, é uma coisa que raramente acontece, raramente a gente vê, a gente que mora aqui no Pantanal do Mato Grosso, Pantanal Mato Grossense, é muito raro a gente ver uma cena dessa, porque normalmente a Sucuri, a Sucuri mais brava que tem, no Pantanal é a Sucuri amarela, que fala, é uma das Sucuri mais brava que tem, principalmente no mês de agosto. O povo fala, o povo fala que normalmente no mês de agosto, elas possuem veneno, mas eu acredito que não. Se algum biólogo aí estiver assistindo, comenta aqui esse trecho. Se tem mesmo ou não tem? Porque normalmente a gente fica nessa dúvida aí, né? E é um caso muito raro de a gente ver, principalmente essa Sucuri aí da coloração preta, coloração mais escura, costuma ser menos brava que essas amarela, né? E normalmente a gente viu, esses dias atrás, um caso de uma Sucuri amarela, pegou, conseguiu pegar uma arara canindé e comeu a arara, mas é muito raro mesmo, gente, esse caso aí é um caso isolado, pra você que quer vir conhecer o Pantanal, pode vir sem susto, que aqui é uma coisa maravilhosa.